vou demonstrar um pouco desse Kenwood modelo estéreo integrado Amplify K128 aqui tem uma fonte de cd conectado aqui tocando vou aumentar aqui aqui tem um cd direct eu não sei usar muito bem mas nessa função aqui toca melhor desativando ele toca um pouco mais baixo aqui é o LR aqui é a equalização e aí Oh, I love Jaja, I will bless and praise you, Jaja Oh, I love Jaja, I will bless and praise you, Jaja Oh, I love Jaja, I love Jaja, I love Jaja, I love Jaja, I love Jaja E aqui são as memórias O que eu não entendi muito bem, você clicar aqui em qualquer um, ele vai continuar a tocar O que está mudando sinal Só quando está aqui no CD direct que ele não toca, então não clica aqui nesses demais eu não sei se é assim mesmo, ou é a função do aparelho equalização de gravação e aqui agora eu vou demonstrar esse tape deck da mesma série é o modelo KX68W vou conectar ele aqui ele está recebendo sinal já, está no modo de gravação aqui vou tentar gravar alguma coisa aqui e demonstrar, acho que não está gravando muito bem aqui o sinal gravando vamos ver ele gravou mas, pouco sinal vamos reproduzir uma fita doubi 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 para reproduzir até que está legal, não está muito bem para gravar talvez vocês já sugiram um cabeçote ou algo do tipo e é isso e aí doubi